A mulher falou pra ele no final de ver Mas nasceu nosso herdeiro pra tudo continuar Mas quando o filho nasceu de parto sua mãe morreu O seu pai se arrependeu e não quis o filho criar Com ciúme da herança tomou ódio da criança Fez seus planos de vingança para cortar o seu destino Contratou um pistoleiro e pagou muito dinheiro Com seu plano traiçoeiro mandou matar o menino Mas ele nunca pensou que o homem que contratou Fosse o anjo protetor do arcanjo São Miguel Conduziu logo a criança e saiu da vizinhança Dando total segurança para cumprir o seu papel O menino foi levado porque era abençoado Assim ele foi criado pelo parente distante Sem ter risco de morrer, sem o fazendeiro saber Só assim pôde crescer forte, belo e elegante Depois de um certo tempo o fazendeiro adoeceu O câncer lhe apareceu, uma grande leucemia Precisando de parente primeiro ou segundo grau Que tivesse o sangue igual o fazendeiro morri O hospital procurou um parente ali por perto Mas nenhum deles deu certo para ser o doador Quando a enfermeira lhe disse lá fora tem um rapaz Dizendo ser de Goiás e quer falar com o senhor O rapaz lhe disse assim Sou filho que marinês Quando eu tinha quase um mês Você mandou me matar Graças a Deus estou vivo Sou doado ou compatível Meu sangue é opositivo E por isso eu vim te salvar Abraçado o filho seu O velho se arrependeu Disse tudo que for meu Pra você eu vou deixar Disse o rapaz sem vingança Não preciso de herança Só vim trazer esperança Basta Deus pra me ajudar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga com bem Por isso eu vim te pagar Meu sangue você já tem Sou do seu sangue também O mal se paga com bem E por isso eu vim te salvar Ei, 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 ei